Fala aí galerinha do YouTube, vídeo número 37. E aí? Tá afim de ganhar um avarrito? É isso aí. O canal Pulo do Gato tá sorteando 10 ferramentas da Enri. O canal Pulo do Gato tá sorteando 10 ferramentas da Enri. E a avarrito pode ser sua. Como que ela pode ser sua? Basta você que me segue. Basta você que me segue. Comentar nos 50 vídeos, tá? Tem que ser os 50 vídeos, eu tô deixando isso bem claro, porque eu não quero que você perca esse sorteio, tá? Na verdade não é um sorteio, vai ser brinde que a gente vai dar. Por quê? Pela felicidade de tá chegando a um milhão de seguidores. Então como a gente tá chegando a um milhão de seguidores, a gente tinha feito uma promessa pra vocês. Quando chegasse a um milhão, a gente daria muito presente pra vocês. Na verdade a promessa foi, faça o meu canal tornar uma potência e eu vou trazer muita felicidade pra vocês. A gente já tem dado várias ferramentas aqui no canal, tá? E mais uma vez a gente vai dar 10 ferramentas aí pra aqueles que comentarem nos 50 vídeos que eu tô postando. Não esquece, tá? Essa é a avarrito, é uma ferramenta multifuncional, ela é uma ferramenta fabulosa, tá? É uma ferramenta bacana, na verdade elas são várias ferramentas em uma só. Velocidade, a bateria, tá? Não tem aquele negócio de ficar carregando fio pra cima e pra baixo. Assim, pessoal, é uma ferramenta bacana demais e eu quero muito, de coração, eu quero muito que você ganhe uma ferramenta dessa aqui no canal. Pra isso, você só tem que obedecer a regra que eu postei no primeiro vídeo. Tem que comentar nos 50 vídeos, não adianta tentar comentar em 49, 48. Tem que ser nos 50 vídeos. Se você comentar nos 50 vídeos, você pode ganhar uma ferramenta dessa, tá bom? E eu quero muito que você ganhe, eu realmente vou ficar muito feliz de mandar isso aí pra sua casa, tá? Eu vou ficar por aqui, tamo junto. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Tô muita vontade aqui, tô muito feliz de estar podendo distribuir esses presentes pra vocês. Se vocês estão felizes porque vão ganhar, vocês não fazem a ideia da minha felicidade, porque posso e tenho, graças a Deus, condição de doar isso aqui pra vocês. Tamo junto, pessoal, tamo junto e misturado. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui. Lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? Que é esse aqui, ó. Roderna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, parafisadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular, bateria, soprador, a famosa varrito, que vocês já viram lá no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e a outra, a outra lixadeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.